Música E aí povo, beleza? Aqui quem fala é o Piu, trazendo pra vocês um mod super curioso da nossa série de Minecraft Mods O mod consiste em que? É um segredo, tô aqui em cima, acho que vocês viram um pedacinho ali embaixo, ó É o seguinte, o mod consiste em tirar os blocos do Minecraft, mas como assim? Só a área de terreno O nome do mod é o No Cups, Cups, sem cubos, ele só faz um mundo, ele gera um mundo onde não haverá blocos no Minecraft São esses blocos distorcidos, esses, sabe, esse não é nem plano o negócio, mas você anda como se fosse um bloco, né E ele deixa totalmente doidão o seu Minecraft, e ele só faz isso com os blocos que geram os mundos Como o deserto, neve, terra, pedra, que mais? Nether Então, tudo que for gerar no Minecraft, ele não deixa com blocos E é bem interessante, não serve para os outros blocos, apenas para o terreno Mas é bem engraçado porque, ó, você quebra, ele faz tipo uma bola, né, um buraco Mas aí vem o bloco normal para você, e você vai e coloca, olha que legal Ele faz, sei lá, uma peça, um triângulo, vários estilos Caraca, eu fico imaginando o trabalho que dá para fazer um negócio desse, né Olha só que da hora Nossa, tem todo um esquema por trás disso aqui, e você vai subindo como se fosse normal Não como um bloco assim, eu diria, ó Porque, ó, você pode subir como se fosse uma rampa, certo? E com o bloco não dá para subir, né Então, achei bem interessante isso Vou mostrar a parte da água para vocês, que é bem zoado também É bem curioso esse mod Como eu estou com alguns mods instalados, ele está meio que Meio que é parecendo umas dungeons, mas não é do mod, tá, pessoal? Olha só, aqui dá meio que uns erros, né Porque era para ficar mais para cima e a água não poder passar, né Olha só, ó Dá para escrever no negócio, vamos ver Vou fazer uma letra aqui Um C, não sei Tem que ser mais para cá, vamos ver Ah, está quase, sei lá Vamos lá, vamos ver se dá para fazer um A Ah, faz uns objetos bem doidão O mod é só isso, basicamente, né Ele não adiciona muita coisa Ele só afeta, como eu disse, na geração Do seu mapa, do seu mundo Mas, olha só, ele é compatível com mods O que é bem interessante também Para você que quer ter essa curiosidade Vai estar na descrição do vídeo É um vídeo rapidão para mostrar para vocês o NoCops O mod do momento aí, o mod mais engraçado lançado ultimamente Mas é isso aí, galera Espero muito que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com a paisagem e fiquem com Deus Porque, lembrando Eu sou o pior Fuuuuh... Ué!